Lote noventa, oi perdão, lote oitenta e nove, Fiorino ponto quatro, quinze e quinze, leilão, dezenove mil, é oferta online, incrementa de quinhentos e quinhentos, dezenove eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais de nove mil reais eu tenho, oferta online, não mais, dezenove eu tenho, oferta online quinhentos, vinte mil, vinte e um, online, quem dá mais que vinte e dois, vinte e dois, online quinhentos, vinte e dois, oferta e quinhentos online, vinte e dois mil, oferta online, quem dá mais vinte e três mil, vinte e três e quinhentos eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais vinte e três e quinhentos eu tenho, quatro, vinte e quatro online, quem dá mais vinte e quatro e quinhentos online, vinte e quatro e vinte e cinco mil, vinte e cinco eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais vinte e cinco eu tenho, oferta auditório, não mais, vinte e cinco eu tenho, uma, vinte e cinco mil, eu tenho, oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender e 500 online 25 e 500 eu tenho, oferta online, vou vender, dole uma 26 mil, 26 eu tenho oferta auditório, dole uma 26 mil reais, oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender dole duas, 26 mil e 500 26 e 500 online, e se não mais eu vou vender, dole uma 26 e 500, oferta online e se não mais eu vou vender, dole duas e 26 e 500, é venda online lote 90, Hilux 17, 18 e leilão ae 24 mil e que, 24 mil reais oferta online, lembrando aos senhores, veículos acima de 100 mil reais do Banco Santander haverá necessidade do complais passar pelo complais para liberação, ok? tá aí, o incremento é de 2 mil em 2 mil, eu tenho oferta online, 136 mil reais oferta online, quem não mais? a Hilux 17, 18 136 eu tenho oferta online por enquanto não mais, 136 eu tenho oferta online por enquanto não mais, 136 eu tenho oferta online por enquanto tomar oferta, e se não mais estou pegando condicional estou pegando condicional dole uma, 136 mil reais oferta online, e se não mais eu estou pegando condicional dole duas e 136 é condicional para passar pelo complais, pós-complais a liberação, agradeço 113 em leilão doble, o Adventure 1.8 flex, 12 e 13 em leilão tá aí, sistema hidráulico danificado 13 mil e 800 eu tenho oferta online por enquanto 14 e 2 eu tenho online quem dá mais? E 4 14 e 4 eu tenho oferta online por enquanto e 6 eu tenho online 14 e 8 também 15 mil 15 mil reais e 2 eu tenho e 4 15 e 4 online e 6 eu tenho oferta online e 8 16 mil 16 e 2 e 4 16 e 4 eu tenho oferta, oferta online e 6 também 16 e 8 16 e 8 eu tenho 17 mil oferta online por enquanto e 200 17 e 4 e 6 online 17 e 6 eu tenho oferta, oferta online por enquanto não mais 17 e 6 eu tenho oferta online 17 e 6 eu tenho oferta online e vou vender dor e uma 17 e 6 eu tenho oferta online por enquanto e 8 18 mil é online e 200 também online 18 e 2 eu tenho e vou vender uma 18 e 2 oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dor e 2 e 18 mil e 200 é venda online ótimo número 132 com B278 leilão 7 mil e 400 oferta online 7 e 4 eu tenho oferta online por enquanto e 6 também online 7 e 6 eu tenho oferta online por enquanto quem 8 7 e 8 online quem dá mais 8 e 8 e 2 online por enquanto quem dá mais 8 e 2 eu tenho e 4 online 8 e 400 oferta oferta online por enquanto 8 e 8 online 8 e 8 chance eu tenho oferta online por enquanto não mais 9 mil 9 mil reais eu tenho oferta online por enquanto quem dá mais 9 mil reais eu tenho oferta oferta e 200 eu tenho oferta online aloploripa oferta de lá 9 mil e 200 eu tenho e 4 9 e 4 eu tenho oferta online por enquanto é o Eder mandando oferta 9 e 400 eu tenho oferta oferta online não mais 9 e 4 eu tenho mesa, nove quatrocentos eu tenho e se não mais estou pegando o condicional muito perto, do de uma nove quatro eu tenho a oferta online e se ninguém mais estou pegando o condicional do de duas nove quatro é o condicional online lote número 133, é uma Triton 1313 em leilão o incremento é de mil e mil, tem a oferta online, quarenta e seis mil reais na Triton, quarenta e seis eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? quarenta e seis eu tenho e quarenta e seis a oferta, a oferta online não mais quarenta e seis eu tenho a oferta Quem dá mais? Quarenta e seis eu tenho Alô mesa? Quarenta e seis eu tenho oferta online Quarenta e sete é online Quarenta e sete oferta online por enquanto Quem dá mais? Quarenta e sete mil oferta Oferta online Não mais Quarenta e oito Quarenta e oito eu tenho Oferta auditório por enquanto Quem dá mais? Quarenta e oito mil Quarenta e oito eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto Não mais Quarenta e oito eu tenho Oferta auditório Quarenta e oito eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Quarenta e oito mil reais eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e quarenta e oito É venda Lote 203, Savero Quinze e quinze leilão Trinta mil e quinhentos Incremento é de quinhentos e quinhentos Eu tenho oferta online Trinta mil e quinhentos eu tenho Oferta online em um Trinta e um eu tenho Oferta auditório Quem dá mais trinta e um mil Trinta e um eu tenho Oferta auditório por enquanto Não mais de quinhentos Trinta e um e quinhentos é online Trinta e um e quinhentos eu tenho Trinta e dois e quinhentos Trinta e dois e quinhentos eu tenho Oferta auditório Trinta e dois mil e quinhentos Uma oferta por enquanto Não mais Trinta e três mil Trinta e três e quinhentos eu tenho Trinta e quatro eu tenho Trinta e quatro mil reais Oferta auditório por enquanto Trinta e quatro eu tenho Dole uma 34 mil reais a oferta A oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 34 mil reais E se não mais é venda Lote número 204 Strada Working 13 13 leilão 17 mil reais a oferta online Que ainda mais 17 mil 17 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 17 eu tenho A oferta, oferta e 200 17 e 2 eu tenho A oferta auditório por enquanto Que ainda mais 17 e 2 eu tenho A oferta auditório Não mais 17 e 200 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas e 4 17 e 4 e 6 eu tenho 17 e 6 eu tenho e vou vender Dole uma 17 e 6 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas é venda Lote 207 Saber 1.6 11 e 12 é leilão Aí a suspensão Danificada A motor não é original Mas regularizada na base estadual Do registro 11 mil e 800 reais A oferta online Direto de Sinop Mato Grosso 11 e 8 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender 11 e 8 eu tenho A oferta online Dole uma 11 e 8 eu tenho A oferta online por enquanto E se ninguém mais 12 e 2 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma E 4 e 6 eu tenho 12 e 600 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 12 e 8 eu tenho online 12 e 8 eu tenho A oferta online Dole uma 12 e 8 13 mil 13 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Uma 13 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas É vendo online Lote 209 Combi furgão 12 e 13 12 e 200 eu tenho Ao pão de forma 12 e 2 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 12 e 2 eu tenho A oferta online Não mais 12 mil e 4 12 e 4 eu tenho E 6 online 12 e 6 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 12 e 600 online 12 e 6 eu tenho Ao e 8 12 e 8 eu tenho A oferta 13 mil online Quem dá mais 13 mil 13 mil reais eu tenho A oferta A oferta online por enquanto Não mais 13 mil reais eu tenho online E se não mais eu vou vender Dole uma 13 mil reais eu tenho A oferta online E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E 13 mil reais É vendo online Lote 247 Estrada Advanto E 12 e 13 Em leilão A incrementa de 500 e 500 Eu tenho oferta online 24 e 4 eu tenho E 500 25 online 25 mil reais eu tenho E 500 25 e 500 auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 25 e 500 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender 26 mil online 26 e 500 eu tenho 26 e 500 A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 26 e 500 eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e seis gigantes a venda lote 288 é um peixe o hogar x line 13 13 está na tela eu tenho uma oferta online dez mil e quatrocentos já eu tenho uma oferta no hogar equina mais dez e quatrocentos eu tenho online 6 dez e seis eu tenho dez e seis também online dez e seis cento online eu tenho dez e oito dez e oitocentos 11 mil 11 mil reais eu tenho online a oferta e vou vender no luma e dois e quatro onze quatrocentos online do luma e seis de oito 11 oitocentos online eu tenho e vou vender do luma 11 mil 12 12 mil de sumar é oferta do luma 12 12 mil online eu tenho 12 mil e duzentos 122 é de atibaia do luma 12 mil e 200 eu tenho 12 e 2 online 4 12 mil e 400 eu tenho online e vou vender do luma 12 400 online a maior oferta por enquanto e 6 12 600 é online do luma 12 600 eu tenho do luma 12 6 online e se não mais eu vou vender do luma e duas e 12 mil e 600 reais online é venda 12 e 600 e